Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre o mundo dos famosos. Temos aqui a influenciadora Jéssica Beatriz, que está em dias maravilhosos de férias em Nova York, na companhia da mãe dela, a Priscila Beatriz. Aqui temos as imagens dessa quarta-feira das meninas. Vamos ver Jéssica e Priscila. Gente, minha mãe está muito blogueira. Ela está arrumando para fazer a foto. Ela falou que está aparecendo o carrinho ali. Mas enfim, esse é o nosso café do manhã. Para a blogueira fotografar o café do manhã para poder comer. Mas enfim, olha só essa vista. Olha, pensa, gente. Tomar o café do manhã com uma vista dessa. Ok, tem um carrinho. Concordamos, ele não está tão bonito na foto, mas... De resto, aqui é maravilhoso. Olha ali o Empire State. Estamos aqui na Times Square, passando pela Times. E aí nós vamos agora para um lugar super legal. Vou mostrar para vocês, perto do Rio Hudson. Espero que esteja... Acho que ela abre um pouco mais tarde, mas... E aí fez um friozinho aqui. Aí eu coloquei... Aqui também fez um look frio também. Aí começou a passar um frio. Eu falei, Jesus amado, do nada. E aí é isso. E a gente continua a ver momentos da Jéssica Beatriz em passeio por Nova York com a mãe dela. E ela até encontrou alguns amigos por lá. Jéssica e a mãe tomaram café e seguiram a passeio. Depois pararam para almoçar. Ela compartilhou tudo isso aqui para vocês. Eu até pensei, eu falei, você quer ver? A gente sair do hotel, eu parar de chover, abrir o sol, fazer um calor. A outra já tomava na blusa. Falei, é... Normal. Mas está de boa. Eu vou continuar aqui com o meu casacão de cor. Estou brincando, daqui a pouco eu vou tirar ele. Vamos caminhar. Ela pôs uma botinha de salto. Minha adiabásica de 17 minutos. Em cada hora dela, tipo... É, eu não é. Ou eu venho de Havaiana, que é uma dica para quando não está frio. Ou tênis. Salto só quando eu for sair à noite. Eu sei que é perto. Mas a gente não vai sair. Mas à noite... Olha só, viemos em um restaurante italiano aqui, pertinho. Pediu um fritutinho Alfredo. Maravilhoso. Isso é fritutinho Alfredo, né, mãe? Isso é fritutinho Alfredo, né? É, ótimo. Então eu pedi uma carbonara. Um soquinho de limão e água. E é isso. Agora que eu estou almoçando. Gente, eu não sei. Eu estou com fritutinho Alfredo da minha cabeça. Jesus.